Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E vocês sabem que quando eu apareço aqui sozinha é o quê? Trolagem! Trolagem! Olha a minha cara, gente, eu acordei faz pouco tempo e eu já tive uma excelente ideia. Estamos aqui na casa da árvore gravando muito para vocês e eu trouxe alguns danoninhos desse para o Cauê comer. E eu tive uma excelente ideia porque eu não fingi que estou no banheiro e passar na mão do Tiago. É isso mesmo, gente. Eu vou no banheiro, vou tirar papel higiênico de lá e vou pedir para ele emprestar, para ele pegar para mim. E na hora que ele for levar para mim, eu passo o coiso na mão dele. Do jeito que ele é nojento, meu Deus do céu! Então, bora lá comigo? Vocês estão pedindo muita trollagem, gente. E eu estou fazendo, vocês estão vendo? Só me manda mais ideias de trollagem top legal que eu vou fazer com esses moleques. Então, bora! Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like. Se você quiser a camiseta do Tiago Furacão, que é a mesma camiseta que a gente usa de qualidade, é só chamar no Instagram Tiago Furacão Online. E se você aí quiser mandar uma lembrancinha, um presentinho para nós ou uma cartinha, nossa caixa postal é essa daqui. É só embrulhar e levar lá no correio, beleza? Então, bora para essa trollagem aí? Vamos ver se vai dar tudo certo. Pronto, eu já posicionei vocês aqui. Agora eu vou lá para dentro do banheiro. Deixa eu pegar o meu negócio aqui, ó. Deixa eu descer vocês aqui. Olha só esse daqui. Vou passar bastante. Quero nem saber. Ó, enchi a mão aqui, gente. Olha só. Tiago! Tiago! Oi! Pega o papel higiênico para mim! Eu acho que está aqui fora, na pia. Na pia? É! Até foi o que foi fazendo na pia? Eu vi os meninos suando o nariz. Vai que eu tenho que pegar coisa, porque está cheio de louça aqui? Não, na pia aqui de fora! Anda! Vamos ver! Nossa, carniça! Obrigado! O que foi? O que foi? Ai, amor, desculpa, amor. Amor, desculpa. Está de perto de mim, Thaís. Amor, desculpa. Amor, eu falei para você pegar rápido o papel. Amor, eu falei para você pegar rápido. Nossa, desculpa, amor. Joga água aqui na minha mão. Está forte, Thaís. Joga água aqui. Está forte, Thaís. Me ajuda. Tope a Réia, espera aqui. Tiago, ajuda aí, eu estou passando mal. Joga água aqui na minha mão, amor. Vai sair de perto de mim. Por favor! Por favor, amor. Passa a mão aqui. Passa a água aqui. Passa a mão aqui, amor. Prova, olha aí. Prova. Passa. Filha da... Thaís, eu vou te matar, velho. Tu falou... Que não, Thaís, você vomitou, velho. Tu tem limite, tá? Você é porco. Você vomitou. Mortandela, meu. Você é nojento. Thaís, eu nunca mais falo com você, velho. Você vomitou mortandela ali, velho. Dá para a minha mão aqui. Joga aqui. Está forte, perde-me. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você nem provou. Não fala mais para você, velho. Deixa eu te falar um negócio. Olha aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui. Trolagem é um limite, tá? Eu estou filmando. É trollagem. É limite. Trolagem. 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 Vem aqui que eu vou te mostrar o que é. Não é merda não, menino. Não é merda não. Vem aqui que eu vou te mostrar o que é. Tem certeza? Lógico, né? Você acha que eu sou o C, porcão? Ah, é. Nossa, você é a irmã do seu irmão. Você é o C, porcão mortandela, velho. Você é muito torco, meu. Muito porco. Pensa porco. Vamos ter trazido para o C, porcão comer? Hã? Olha, Thaís, não tem limite. Tem limite o quê? Não, você fez eu passar mal, velho. É? Você quer não ver. Se você tivesse experimentado, você ia ver que não era merda. Ah, eu vou experimentar merda. Não, então. Se você tivesse experimentado, você ia ver que não era merda. Eu passei mal de verdade. Gostou? Gostou. Você tá ferrada, Thaís. Ferrada não. Ferrada não. Ferrada não. Nossa, na hora que eu vi, eu não acreditei, cara. Eu fiquei com nojo de olhar. Sério, mano. Você tá com diarreia. Você também ficou peidando a noite de dia. Ah, é bem eu, né? Nossa senhora, aí você é a irmã do seu irmão. Gente, é isso aí. Mais uma trollagem concluída e que o Thiago Furacão caiu. Eu gosto é que vocês me mandam trollagem pesada. Ele chegou a vomitar mortandela. Mortandela. Mó nojeira, velho. Mó nojeira, não sei. Obrigado por ter assistido até aqui. É nóis. Falou e fui.